Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Stranger Deep, episódio número 3 começando, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado sempre. Maravilha! Bom, eu em off fiz a Loom, fiz aqui a Water Thrill Collector e, claro, fiz a Shelter aqui pra gente poder sleep e salvar o jogo, tá? Lembrando que nós viemos daquele lado ali, do Southwest mais ou menos, tem uma ilhazinha ali, ó. A gente veio dali, mas eu muito provavelmente não sei não, viu? Sobre voltar ali, né? Mas, beleza. Nosso machadinho aqui tá quase zoado. E o que eu vou levar? Eu vou levar a lanterninha e vou dropar esse negócio, certo? Será que eu devo dropar a lança? Eu acho que eu vou dropar a lança. E o que mais que nós temos aqui? A gente tem os negócios das partes dos carros, né? Carro não, dos veículos, né? Beleza. Cara, eu precisava fazer, sabe o que eu precisava fazer? Eu precisava cortar um pouco mais dessas palmeiras. Isso aqui é uma árvore, tá? Óbvio, né? Dá pra perceber. Ah, não, é um jet ski, né? Mas essas árvores aqui, você não consegue cortar, tá? Tipo, elas meio que são, tipo, sei lá, um fantasma o negócio. Não corta, não serve pra nada. Vou cortar a palmeirinha aqui. Lembrando que a palmeira não é a palmeirinha, pelo amor deus. Aí vai cair uns cocão aqui, tiver que cair. Caiu aqui, ó. Play. Eu não sei se esse troço que é na sua cabeça se te mata, né? Sinceramente, não tenho a menor ideia. Também não vou ficar embaixo pra testar. Mas, beleza. Vamos tirar aqui a parte de cima do coqueirinho, pra pegar só aquelas... Esses negócios aqui, ó. Palm Fonds aqui. Beleza? Aí esse tronco deixa aí mesmo que eu não tonei. Beleza? Galera, não se esqueça de estar deixando o like no começo do vídeo. Você que adora o vídeo, você que adora, né? O canal aí já vai metendo o like aí logo no começo. Galera, já vai estralando esse like aí, hein? E um pouquinho mais da metade das pessoas aí que assistem o canal são inscritas. Ou seja, garanta que você não seja uma pessoa que está assistindo o canal e não é inscrito, tá? Inclusive, tive um comentário recente, inclusive, deixa eu até puxar aqui, que me chamou muita atenção. Quer ver? Foi um comentário do Ariel Rocha. Ele colocou que, avisando, não sei se foi bug de YouTube, mas eu não estava inscrito no seu canal. Eu olhei assim que você falou. Aviso os inscritos que os deles saíram também. Pergunta, né? Basicamente, se os deles saíram também. Ou seja, o que parece é que o YouTube, parece que, não sei, né? Ele tirou a inscrição dele, né? Ele era inscrito no meu canal aqui e aí, tipo, o YouTube nada tirou. Muito estranho, né? Bem esquisito. Mas, galera, garanta aí, tá? Que você está inscrito aí pra apoiar o canal. Beleza? Maravilha. Bom, uma das coisas que a gente precisa fazer aqui, certo? É esse negócio aqui de farming, tá? Plank Farming Plot. Acho que eu vou fazer uma Plank Farming Plot, cara. Eu tenho aqui, ó, um, dois. Day Survival 2, beleza. Aqui tem um pouquinho de pedra que eu peguei. Eu não tenho muito lugar aqui, tá meio apertado, né? Com relação a Plantations, né? Eu vou vir aqui, então. Story Farming e... Ah, eu preciso de uma Hole, né? Pode crer. Tá, é... Hole. Vamos fazer uma aqui, que eu acho que eu não tenho, inclusive. Aliás, deixa eu fechar tudo isso. Aperto C de novo. Reseta. Hole, né? Cadê? Vamos ver aqui. Cadê a... Aqui, a Hole. Tá, tá de uma pedra e lashing, né? Então, uma pedra e lashing eu tenho que dar pra fazer na minha mão aqui com a... Com a paradinha aqui. Aqui a gente transforma isso. E, beleza. Estamos aqui com a Hole. Nice. Tá aqui na minha mão. Já tô com os dois negócios, né? Beleza? E eu vou pegar uma dessas Iucas aqui, né? Beleza? Que a gente vai começar a plantar. Deixa eu colocar essa coisa. Isso aqui, às vezes, ele pode ficar cagado. Tá vendendo a pedra completamente. O jogo é completamente... É... Cara... Ele não é otimizado, né? Não é otimizado. Não é. Você me falar que ele é otimizado, não é não. Não, não. Não, não é não. Vou colocar aqui, certo? Vai ficar meio cagadão, meio torto. Aí você pega a plantinha que você quer, aperta o A e segura. Bem, colocou lá. Agora, essa plantinha aqui, ela vai crescer. É... É... Ela vai crescer, né? Eu queria que dasse pra você apertar na Loom e dar pra você fazer os itens, né? Se você tem que ficar indo... É... Se você tem que ficar entrando nesse menu aqui, né? Olha só. Brick Scrap. Eu vi que tinha um jeito de você fazer... É... Exatamente aquelas planks ali. Mas será que é aqui? Ah... Eu acho que deveria ser por aqui. Plank Shelf, não. Corrugated Shelf, não. Plank Chair. Também não é. Caramba. Eu tinha visto um lugar que dava pra você meio que transformar. Brick Station... Caceta. Não tô achando. Crudex. Aham. Cloth. Crudebow. Aqui, ó. Plank Scrap. Ah! Precisa da Plank Station. Pode crer. Não é na... É meio óbvio, né? Que não é na Loom, né? Ô caramba. Tá. Então a gente precisa fazer, na verdade, aqui, ó. Olha só. A... A Plank Station, né? Se não me engano, é isso aqui, ó. É. Precisa de bastante coisa aqui até, né? Opa! Caiu uma água ali no negocinho. O meu status effect não está regenerando HP, né? Então... Agora sim. Você percebeu que tocou o reloginho? Porque ele está com o bônus de Healthy. Significa que ele voltou, né? A regenerar HP. Colocar os quatro negócios ali. Dropar essa log da minha mão. E será que tem aqui dentro da ilha, nessa ilhazinha onde a gente está, mais quatro plantinhas para poder fazer um lashing ali? Apesar que vai precisar de mais, né? Não é? Vai precisar de mais. Ó, tem uma aqui, ó. Vai precisar de mais porque a gente vai ter que fazer um outro machado. Porque esse machado que está na minha mão... É... A gente já vai usar ele, né? Para fazer... Exatamente essa plank stationzinha aí, né? Então a gente vai precisar... Depois que a gente fizer o plank station, vai precisar de mais um. Mais um machado, né? Claro, para a gente poder ficar usando, né? Beleza. Eu vou pegar essas madeirinhas aqui, porque a gente vai precisar dos palitos do mesmo jeito, né? E aí eu não preciso ficar me cortando os negócios também e tudo depois de novo, né? Aí. Aqui é a palm tree, tem mais umas saplingsinhas ali, beleza? Deixa eu passar para cá. Será que tem aqui? Ah, isso aqui eu preciso plantar também, hein? Eu não sei para que serve a aloe ver. Dá para você vir aqui em consumables, né? Aqui, aloe salve. Eu acho que isso aqui... Eu acho que isso aqui ele serve para o negócio de protetor solar, né? Alguma coisa assim. Uma beleza. Splint, antídoto, né? Ah, a pipi plant, né? Eu acho que tinha uma pipi plant por aqui. É bom que isso aí cura a doença, né? Ó, o kuala fruit aqui. Não vou pegar agora, porque se você tirar do pé, né? A frutinha estraga, né? E aí, tipo, você fica queimando um idiota. Então eu não vou tirar. Ah, cara, aqui está meio estranho, né? Não tem... Não tem mais daquelas... Não tem mais plantinhas, né? Bom, eu vou deixar então os itens aqui. Certo? Vou deixar a fibrose leaves aqui, sei lá. Guardado, entre aspas, né? Jogado mesmo no chão. Ok. Eu vou pegar o nosso... A nossa lantern. Nossa, achei que ele ia dar um soco na própria cara, ó. Se você apertar rapidão e solta, ó. Parece que ele ia dar um soco na cara. Beleza? Vamos ver o que tem aqui nessas coisas aqui, largadas aqui no oceano. Porque algumas vezes tem umas caixinhas e tal, né? Ó, isso aqui não tinha nada. Toma cuidado com o que você passe embaixo, porque algumas dessas coisas são tudo venenoso e tal. E aí você não vai querer, né? Tem que passar por cima de alguma coisa venenosa. Cara, acho que eu vou passar peixeira aqui nesse... Caranguejinho aqui, hein? Ó, salpicalha. Caramba, saiu tanto sangue assim de um caranguejo. Caçamba. Ah, isso é desgastante. Falou, ah, isso é nojento. Vai, pra lá, nojinho. Você faz isso, você mora, meu filho. Beleza, olha só. Tem algumas boias aqui, né? Ok. Lembrando que quanto mais você mergulha, né? Você vai ganhando condição física. Aí você consegue durar mais tempo embaixo d'água, tá? Crude Spear Fishing, legal. Dá pra gente pescar um pouquinho. Beleza, aqui já não tem mais nada. Deixa eu dropar essa compass, porque eu não vou usar. Esse negócio aqui dá pra você pescar os peixes, né? Se eu só venho aqui, ó, e trei. Aí você clica de novo com a esquerda e pegou o peixinho aqui. Depois disso daqui, você tem que pegar esse peixinho e você tem que cozinhar ele, tá? Mas não é que nem o foguinho normal lá que a gente tem. A gente vai precisar de outras coisas, né? Maravilha, deixa eu passar por aqui, então. Container. Uh, air tank é bom. Dá pra você renovar... Oh, tem nada aqui. Dá pra você renovar o oxigênio. Olha, eu não preciso de tantos Crude Fishing Spears, assim, né? Galera, na verdade eu não preciso de nada. Fazer isso aí é um palito, galera. Literalmente, é um palito. Você vem aqui embaixo, ó, quer ver? Crude Spear, Fishing Run... Aqui, ó, Crude Fishing Spear. Tá vendo? Um stick você já faz aquele treco ali, então você nem precisa disso daí. Toma cuidado com a raia ali, né? Se não me engano, a raia é venenosa, né? Ó, esse troço... Esses negócios aqui, ó, que tá aqui na borda. Toma cuidado pra você não pisar. Se você pisar, você vai bater as botas, com certeza. Ó, tá um aqui, meio cagado aqui na frente. Ó, dá pra você matar as Seagulls também, tá? Eu matei uma lá sem querer. Quer dizer, veja bem, né? Matei uma lá e... E ela dropou comida, né? Tipo, eu dropo essas carninhas aqui, ó, pequenininha aqui, ó. Tem mais um negócio ali, beleza. Aqui, acho que eu já passei, né? Beleza. E essa daqui do lado? Será que eu já fui ali? Eu acho que já, né? Mas vamos dar uma garantida. Tem uma pedra cagada aqui no chão. Ah, sim. Ah, tem um baúzinho aqui, ó. Ah, tem uma outra ilha ali, inclusive. O que tem aqui dentro? Hum, legal. Eu vou... Eu vou colocar a outra ração ali dentro. Ok. Se eu aperto o E só, você pega a caixinha. Lembrando que é sempre interessante você ter umas 500 caixinhas dessas aí, né? É muito bom. Beleza, mais uma lanterna ali que eu vou deixar em casa, né? Pra, tipo, meio que ficar brilhando, né? O nosso caminho. E aí, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar de... Daquelas Fibrous Leaves, né? Pra poder fazer mais lashings. Pra poder fazer mais coisas, pra poder, finalmente, fazer a Plank Freaking Station aí, né? Deixa eu ver se eu acho a minha casa. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar mais uma olhadinha aqui por perto, pra ver se eu acho mais alguma Fibrous Leaves. Se não achar, a gente vai ter que, né? A gente vai ter que... É, sair dessa ilha. Não necessariamente voltar pra nossa mesmo, a ilha lá, que a gente já estava, né? Lá no começo. Mas aí, a gente vai ter que sair daqui de qualquer forma. Beleza, deixa eu dar um Turn On nela. Eu não sei como é que eu faço. Ah, é só o clique esquerdo. Beleza. Ok. Eu preciso comer o Crab Meat aqui? Seria interessante, né? Attach. Deixa o Crab Meat ali. Ó, o peixinho, tá vendo aqui? Ele não funciona aqui. O peixinho, eu vou dropar ele aqui. Vou dropar essa caixinha aqui também. Ela tem Corrugated Scrap e Cloth, né? Aqui, acho que eu tenho um desse. Esse tanque aqui, eu vou guardar ele aqui, eu acho. Pera aí. Eu tenho que desequipar da minha mão esse negócio. Agora sim. Aí eu ponho o Air Tank ali. Beleza. E a Crude Hole, eu vou deixar ela aqui, ó. Aí fica perto aqui da Farming Plot, né? Observação que você não precisa colocar água nisso aqui. Eu não sei porquê, né? Mas o negócio se renova sozinho. Então, beleza, né? Quem sou eu pra reclamar, né? E maravilha. Bom. Ih, cadê o meu negócio? Ah, eu acho que eu dropei meu Compass, né? Putz. Acho que na hora que eu tava dropando um monte de coisa, eu dropei meu Compass em algum lugar aí. Bom, mas vocês viram que Compass a gente acha, né? Basicamente, relativamente fácil. Certo? Nossa primeira ilha é ali pro Southwest. Então, eu não tenho a menor ideia de onde a gente tá no mapa. Eu vou ver se eu vou naquela ilha ali. Vamos ver. Tem um porquinho embaixo d'água aqui, velho. Tem um porquinho embaixo d'água aqui. Beleza. É, eu acho que eu vou naquela ilha ali para o Northwest. Tá? Então, vou navegar. Vou navegar. Nas águas. Eu vou. E já volto quando eu chegar lá, galera. Beleza, galera? Tô chegando aqui na ilha. Inclusive, eu não fui pra aquela ilha ali que tava ali. Não fui pra aquela ilha ali não, tá? A ilha onde a gente tava tá ali. Então, é Norte e Sul, tá? Eu tô indo Norte e Sul aqui, ó. Indo pro Norte e vai direto aqui, tá? Por que que eu iniciei o vídeo aqui? Porque eu quero fazer os comentários do vídeo passado, né? Do vídeo passado, aliás, que eu vi o número 2, né? O comentário do Fábio, ele colocou que eu matei a mãe do porquinho. Coitado. Eu falei, bom, é ou é eu que morrou a mãe do porquinho. Fazer o quê? E tomar cuidado com a corba, né? Corbinha. Aquela corbinha desgraçada que você tá lá de boa. Aí ela brota do nada e dá aquela picada nas tuas pernas. Aí, meu amigo, vai arrancar a tua perna. Ele colocou também o tamanho do caranguejo. Meu Deus. Caranguejo gigantesco, né? Pelo amor de Deus. Ele leva uma... Ele dá aquela... No teu dedo, teu braço cai de uma vez. Obrigado pelos comentários, Fabião. E... Deixa eu acionar esse enter. Ih, temos um tubarãozinho aqui, hein? Falar nisso, eu tinha aumentado o som, mas eu acho que eu baixei. Beleza. Dá pra ver que tá uma pistinha ali, hein? Espero que eu não leve uma boqueda do tubarão. Último comentário aqui do Jorge Morgado, né? Ele colocou deixando o like. Abraço, valeu, brigadão. Tamo junto, Jorge. Bom, vou tentar ver se eu consigo dar um YOLO ali. E não levar uma mordida do tubarão, né? Pula, irmão. Pula, irmão. Não, pelo amor de Deus. Ai, cara. Aê, parabéns. Parabéns. Temos aqui uma label marker. A propósito, você dá pra você... Inclusive, dá pra eu comer isso aqui se eu precisar. Essa label marker, ela é boa. Dá pra você renomear as coisas, né? Tipo, eu acho que dá pra você renomear as caixas aqui. Deixa eu pegar isso daqui, né? Porque a gente tá, né? De noite aqui, a gente consegue pelo menos jogar de noite, né? Se a gente tiver com essa paradinha aqui que dá pra enxergar, né? Corrugated com Lash em boa. O que eu vi aqui que tava... Era o container mesmo? Acho que era, né? Menor ideia. O que temos aqui? Temos vários nadas. Aqui, hum, temos as tires, né? Só que a gente não consegue mexer com as tires. Ó, o cara ficou... Mano, cadê minha... Ah, tá aqui. Ai, cacho do barato passou do lado. Meu Deus. E aí, amigão? Vai pular hoje? Vai pular amanhã? Muito obrigado, hein? Beleza. Deixa eu me passar pra este lado aqui. Eu sei que tá de noite, tá, galera? É óbvio, né? Dá pra perceber. Mas eu vou ficar equipando a lanterninha, né? Cara, com a lanterninha dá pra jogar sim, tá? Dá pra enxergar, dá pra ver as coisas. É bem tranquilão até. Ó, tô vendo mais uma caixinha aqui logo na esquerda. Eu vou deixar o barco... O bote, na verdade, né? Aqui no meio. Vou tentar ver se eu consigo... Tá. Dá pra você perceber que ele tá andando, né? O bote vai andando sozinho. Tá. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele mais pra cá, assim, ó. Cadê o negócio? Aqui, beleza. Isso que eu fiz, tá? É, eu dropa a âncora e aí o barco não fica navegando, né? Aleatoriamente. Ó, norte. Norte é... É pra lá a nossa casa, né? É pro sul, né? Eu falei norte-sul, então é pra lá. Beleza. YOLO. YOLOzão. Tem aquele mastro inteiro, porque deve ter um barco aqui embaixo. Pelo menos deveria ter, né? Ah, tá aqui. Hum, grande aqui, hein? Hum, caixinha aqui. Oh, mais um lash. Duct tape. Cara, vou guardar isso aqui aqui. Vou pegar o negócio todo. Não tem mais nada aqui, me parece, né? Deixa eu apertar a barra de espaço. Você ficar metralhando, amacetando a barra de espaço. Cara, eu acho que eu levei uma mordida dentro do barão. Você ficar apertando a barra de espaço, ele sobe, ele levanta, né? Ele vai lá pra cima. Pra superfície da água mais rápida, né? Do mar, né? Sei lá. Ele vai pra superfície mais rápida. Hum, tem uma passagem aqui. Hum, container. Hum, clothzinho. Cara, meu boneco já tá com pouca estamina. Beleza, deixa eu ficar aqui em cima aqui um pouquinho. Aí, vamos descer de novo. Com a lanterninha aqui fica bom, né? Porque senão de noite realmente não daria pra jogar, né? Beleza, aqui também não tem mais nada. Tá cheio de cadeira esquisita, largada pra lá e pra cá. Ah, que tem um rombo aqui no barco, né? Legal. Deixa eu subir aqui. Para de chorar. Opa, toma cuidado com esse peixe, hein, galera? Lionfish é desgraçado. Lionfish é desgraçado. Ele te envenena também. Falar nisso, a gente tá... Não, não tá. É, tem que tomar cuidado com esses Lionfish, hein, galera? É envenenamento certo. Beleza, vou fazer o quê? Vou pular aqui. Será que eu consigo deixar as coisas aqui? Ah, beleza. Elas não caem no nulo, né? Tem alguma coisa aqui que tá me cutucando aqui. Pera aí. Corrugated o negócio ali, beleza. Deixa eu fazer o quê? Cara, deixa eu dropar essa caixa aqui também. Tá, essa caixa tem isso, essa caixa tem isso. Não tem nada, nenhum item igual aqui, né? Ah, vou colocar então a... Vou tentar colocar aquele negócio ali. O cloth, né? Beleza. Bom, vamos pular aqui. Eu não... Uh, meu Deus, tem um peixe. Um tubarão aqui embaixo de mim. Mais uma caixa aqui. Deixa eu ver. Uh, pulei. Nada de tubarão vim morder meus pés. Um... Um... Refined Hammer, né? Bom. Eu não sei pra que que serve essa flargão não, galera. Sinceramente, não sei. Realmente não tenho a menor ideia. Zero durabilidade. Fica aí então. Pegar isso daqui. Eu não tenho muito mais lugar. É, eu não sei pra que que... Ah, eu acho que é só pra fazer luz no local, né? Pra fazer luz no local. Sardine. Aperte e segura a barra de espaço que ele escala os negócios, tá? Então... Pra você não ficar quebrando tanto pau. Vehicle Filter. Engine Parts. Beleza. Eu vou precisar dropar algumas caixinhas aqui. Aí, beleza. Essa caixinha aqui tá precisando de um item, né? Colocar o Vehicle Filter Parts ali. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esta caixa. E vou fazer com que ela seja a caixa de partes, né? Especiais. Inclusive, a Duct Tape é uma parte especial. Beleza. Crudex. Tem nada ali de bom. Aqui parece que é ali. Beleza. Coloca aqui. Hum. É, não tem muito lugar pra enfiar isso aí, né? Então. Ok. Agora lascou-se. Calma aí. Eu tenho mais algum... Acho que eu... Não, não tenho, né? É, o Corrugated eu preciso, cara. Pra poder mexer nas coisas, né? Beleza. Pegar o Wood Container aqui. Ah, verdade. Ele vai pra lá, né? Beleza. Essa Ration aí, cara. Eu quero saber. Eu tô precisando comer alguma coisa mesmo? Rations. Cadê minha... Cadê o baú? O baú, velho. Olha lá. Volta pra full quase. Essas Rations são muito boas. Ô, mano. Cadê o baú? Não tinha... Ah, eu tô com três aqui, né? Pode crer. Claro. O negócio é meu roubou o baú. Você é louco? Ah, tá aqui em cima. Olha só. Vou pegar esse daqui. Que, cara, eu tenho alguns baúzinhos aqui, hein? Ah, mano. Ah, tá aqui. Beleza. Calma, calma. Cara, eu vou levar essas lanternas pra casa, tá? Por isso que eu tô fazendo questão de segurar elas. É porque eu vou levar elas pra casa. Tá, que nós temos aqui. Beleza. Temos a Label Marker. Temos ali a Ration. O que nós temos aqui? Deixa eu dropar assim. Vai ficar melhor pra ver, certo? Beleza. Deixa eu pegar isso. Ladder. Aqui vem Recomparts. Deixa eu pegar essa daqui. Não consigo. Não running. Vai você e vai você pra lá. Tirar essa daqui. Põe esse negócio pra cá. Aqui na minha mão, agora, eu vou pegar a lanterna. Vou colocar o duct tape. Beleza. Aqui tá faltando dois slots, né? Então, três. Três slots. Tá. Eu vou pegar o Label Marker. Vou colocar aqui. Whatever. Agora tem uma com dois slots. Tem uma com... Um slot, né? Uma com dois slots. Beleza. Vou colocar, acho que os Lashinhos aqui, hein? Acho que eu vou colocar os Lashinhos aqui. Beleza. Tem três ali. Pega essa, pega essa. E... Alright. Tô vendo que o Flare dele dura bastante, hein? Maravilha. Deixa eu voltar pra cá. Oh! Pulou ali no nada, no nulo. Nice. É... Aqui. Ok. Será que dá pra deixar aqui em cima esse negócio? Ah, eu tenho quase certeza que quando eu for manobrar... Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir voltando pra base, tá? Episódio que vem, não sei. Eu vou ver o que eu faço. Mas eu preciso pegar partes mesmo, né? Mas eu vou pra lá. Quer ver? Vamos ver. Vamos testar aqui. É pra lá, né? Que é a casa, né? Deixa eu ver... Sul. Só olhar pra frente. É, pra lá é a casa. Beleza. Vamos ver se esse troço aqui, né? Ele fica comigo. Beleza? Galera. Vídeo que vem, então, tá? Eu vou ver se eu já trago a Plank Station aqui. Tá bom? Feita. E vamos ver, né? Se de repente eu ganho mais algum crafting level aqui. Pra eu poder fazer as farms, né? De Corrugated lá, né? E aí eu vou conseguir mexer também com o negócio das madeiras, né? Finalmente. Também com a Plank Station. Beleza, galera? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um like, comentar. Compartilhar. E se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. É muito importante o seu like. Ajuda demais na divulgação dos vídeos. Ajuda demais o YouTube a divulgar os meus vídeos. Pra outras pessoas. Se você gosta do vídeo, tenho certeza que as outras pessoas também vão gostar. Ou também gostariam de estar assistindo. Beleza? Então, dá aquela força. Se inscreve. Deixa o comentário. Deixa o like. E é isso, galera. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Tchau.